Quais são as plantas coringa? Agora isso você falou uma coisa maravilhosa, planta coringa, que a gente sempre tem que ter por perto. Uma das mais incríveis de todas se chama erva macaé. Erva macaé. Macaé. A erva macaé, ou erva de macaé, ela tem uma quantidade de ações no nosso organismo que ela é meio que uma espécie assim, tem alguma coisa, não sei o que é, faz o macaé. Mas faz o que? Chá. Ah tá, com infusão. Isso, sempre infusão. Erva macaé, você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Tudo que é folha é infusão, tudo que é folha é infusão, tudo que é caule, tronco e raiz é decocção, é cozimento por 2, 3, 4, 5, 10 minutos, que é mais difícil de extrair ali de dentro. O que é caule, o que é raiz. Alcaçuz, outra planta coringa para a gente ter em casa. Então macaé, já não está aqui. Alcaçuz. E onde encontra essa erva, gente? Qualquer casa de produto natural. Jura? Sim. Mas pode ser... Quebra pedra. Quebra pedra é ótimo. Minha avó falava muito disso, ai vai ter crise renal, não sei o que, infecção renal, chá de quebra pedra. Sim. Eu não sei como que é, mas eu escutava muito isso em casa. A gente tem coringa, macaé, alcaçuz, o boldo, a camomila. Camomila? Eu achava que era só para acalmar. Não, camomila para a pele, para o intestino, para o ouvido, para os olhos. Se você tiver uma irritação nos olhos, você vai fazer o chá da camomila. E ficar fazendo compressa. Ou lavar o olho mesmo. A camomila é fantástica para isso. Para a pele, associada com a calêndula, é incrível. A gente faz um sabonete, um sabão com ela. Impressionante. Cicatrizante e outras coisas mais. E a erva doce, eu colocaria aí também. Erva doce, funcho, anis, todas da mesma família, né? Tá. Então, a macaé serve para tudo. É tipo, serve para tudo. É quase bombril, mil e uma utilidades, assim. Vai no macaé, boldo, eu já conhecia muito. Mas o boldo é mais para digestão, o fígado tem mais coisas. Tem, o boldo é incrível para um monte de coisa. Para pele, para cicatrizar. Esse símbolo aqui é polivalente, não é isso? Sim. O boldo a gente só tem que cuidar, porque a boldina, ela é muito forte. Então, geralmente, os tratamentos que se fazem com boldo, não podem ter grande quantidade. Você não pode socar três folhas de boldo, né? E é importante que a gente não faça esse tratamento sem acompanhamento por mais de três a cinco dias. Entendi. E o boldo do Brasil é diferente do boldo do Chile. O boldo do Chile é uma folha pequenininha. É diferente daquele boldo grandão, assim. O boldo do Chile pode usar por mais tempo. O boldo do Brasil se usa de três a cinco dias. E ele nem, o boldo nem precisa de infusão. Se você macerar ele aqui com um socador de caipira, você maceta a folha e põe a água aqui dentro, já serve. Fica merdão. É bom pra, depois de um porre, ele ajuda a regular o sistema hídrico do corpo. Ele limpa o intestino, ele ajuda a detoxificar o fígado, é bom pra pele. Trabalha a questão do cabelo. Pra cabelo também? Sim. Pra quê? Cabelo, o alecrim é melhor do que o boldo. Alecrim, óleo essencial de alecrim. Pro cabelo? Duas gotinhas de óleo essencial. Põe no shampoo. Mistura no shampoo. Você quer ver uma receita incrível pra cabelo? Você pega o óleo de abacate, que tem vitamina A, vitamina E, que são componentes que alimentam o cabelo. Mas você diz óleo essencial? Óleo vegetal. Vegetal. Não existe óleo essencial de abacate. Tá. Tem óleo vegetal. Dá planta. Isso mesmo. O vegetal e o essencial, a diferença deles, apesar de serem óleos, é que o essencial é volátil, ele vai embora. O óleo vegetal, ele não volatiliza. Não tem. Você pega o óleo de abacate, põe na mão algumas gotas, coloca uma gota de alecrim, uma gota de lavanda. Mistura. Com a ponta do dedo, você passa na raiz do cabelo, três vezes por semana. Lavou o cabelo, deixa ali 10, 15 minutos, lava o cabelo, no teu condicionador, você vai colocar duas colheres de vinagre de maçã. Vinagre de maçã, comum. Sim, comum. Lavou o cabelo, pega aquele condicionador, passa no cabelo e depois faz o enxágue. O que que acontece? Quando a gente vai olhar lá o pelo, ele é cheio de escamas, né? Quando a gente vai usar o shampoo, o shampoo é mais pro alcalino, então as fibras, as escamas se abrem. Se abrem. Quando eu faço o uso do vinagre de maçã, ele é ácido, então as fibras se fecham. E elas se fecham daí nutridas, né? Aí você fica com aquele cabelo liso, bonito, sem ter que gastar milhares de reais. As indústrias aí de cabelo que, me perdoem. Mas é fácil e rápido de fazer, enfim. A nossa Black Week já começou. Essa é a edição mais imperdível até agora. São vários cursos com até 34% de desconto. Clique no link abaixo e aproveite todas essas ofertas. Mas atenção, é por tempo limitado. Se eu fosse você, eu não perdia.